Chegou a hora da gente conhecer os vencedores do concurso cultural da Assembleia Legislativa de Roraima em alusão aos 30 anos do parlamento e da promulgação da Constituição do Estado. A premiação ocorreu no plenário Noêmia Bastos Amazonas. Foram três meses para que a população de Roraima pudesse ficar ainda mais perto do poder legislativo por meio do concurso cultural em comemoração aos 30 anos da Assembleia e da Constituição Estadual. O concurso cultural da Assembleia Legislativa buscou premiar trabalhos jornalísticos da fotografia, cinema, brasão, bandeira e redação. Os premiados receberam dinheiro, eletrônicos e certificados de participação. A premiação ocorreu no plenário onde ocorrem diariamente as sessões. Nada mais do que democrático é um concurso público. Então é a forma que o poder legislativo, que é a essência da democracia, comemorar os seus 30 anos de existência, assim como também comemorar os 30 anos da promulgação da Constituição do Estado de Roraima. Um concurso cultural envolvendo vários segmentos da sociedade roraimense. É uma forma de nós prestigiar a democracia, de parabenizar o poder legislativo, a nossa Constituição e dizer da nossa felicidade por esse momento. A vencedora da categoria Web Jornalismo foi a jornalista Érica Figueiredo. Eu tenho muito orgulho de estar recebendo esse prêmio. Há 20 anos eu acompanho a vida legislativa. Sei bem como cresceu essa participação de parlamentares e como a gente começa a sentir essa transformação. A reportagem de rádio escolhida como campeã foi a do Ricardo Gomes. Para mim é uma honra em dobro. Primeiro porque como ex-servidor da casa, que foi há 16 anos atrás, eu me sinto muito honrado em ter trazido para a produção do meu documentário de rádio um pouco da expressão do que é o legislativo em si, o que foi o resgate desse trabalho feito pelos primeiros parlamentares constituintes em ter a nobre missão de fazer a promulgação de nossa Constituição Estadual. Fotógrafos profissionais e amadores foram premiados. Jorge Pavani e Álvaro Botelho ganharam um troféu e dinheiro. Eu tenho que parabenizar a Assembleia Legislativa para promover um concurso desse que eu acho que em valores de prêmios é um dos maiores da Amazônia. E como participante eu fiquei muito feliz e você tem que buscar a melhor luz, o melhor enquadramento, usar novas tecnologias, entendeu? Então eu fiquei muito feliz vencendo o concurso com uma foto da Assembleia aqui de Roraima. Para mim é muito importante porque no dia que eu fiz a minha inscrição, no dia seguinte minha filha nasceu. Então assim eu estava muito agoniado para resolver as coisas de maternidade e tudo. E hoje ela está inteira há dois meses, né? Ela está aqui também. Então para mim é muito importante a presença dela e nesse momento para mim. O cineasta Manuel Estrela venceu na categoria cinema. Tema fechado. O nosso vídeo foi baseado na história da imprensa de Roraima, no período de território federal, até a transformação do Estado. Então eu fico muito satisfeito e parabenizo a Assembleia nesses 30 anos que se transformou no lugar da democracia aqui no Estado. Estudantes do ensino médio e fundamental também foram premiados. Agradeço ao pessoal da Assembleia, da comitiva que realizaram esse evento, foi estar propondo esse evento. Saudade de Sampaio, o atual presidente da casa. Eu fiquei muito feliz de ter sido motivado pela minha mãe e eu sempre tive a ajuda dos meus pais para fazer e estou feliz de ter ganhado o segundo lugar. Pelos próximos anos, o brasão da Assembleia será o que foi produzido pela Jaine Tomé. Eu decidi participar porque eu enxerguei nessa oportunidade uma iniciativa de valorização dos profissionais da comunicação. Não apenas designers como eu, mas também publicitários, jornalistas. E eu enxerguei dessa forma, uma iniciativa de valorização. A premiação era expressiva, uma premiação muito boa. E no processo de criação, a minha principal preocupação foi criar um elemento visual que dialogasse muito bem com os elementos visuais da identidade que a Assembleia já vinha construindo há algum tempo.